Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje, gente, eu te ensino um creme chinês maravilhoso, três camadas, que fica assim, sensacional. Então, se você quer aprender como que eu faço essa receita, vem comigo, que é sensacional, você vai arrasar. Para começar aqui na panela, com o fogo desligado, eu já coloquei o leite. Vou adicionar também o leite condensado, e eu quero saber que marca de leite condensado você usa, comenta aqui embaixo para mim. Dessa vez usei a da Italac, eu gostei. Você já usou da Italac, gostou? Comenta aqui embaixo para mim. Também vou colocar o amido de milho, tá? Lembrando que as quantidades do que eu uso fica aqui na descrição do vídeo ou lá no blog, passa lá e confere, tá? Vou colocar também as gemas, se você quiser peneirá-las, pode peneirar. Eu não peneirei, não tem problema nenhum. E vou colocar também a essência de baunilha, tá? Vou colocar aqui, só uma tampinha assim, ó. Tá? E depois, a gente já vai misturar só para deixar mais homogêneo, tá? Com o fogo ainda desligado. E só depois que eu pegar a espátula para misturar, é que a gente vai ligar o fogo. Eu liguei meu fogo em fogo alto, e foi super rápido, tá? Então, se você ficar ali mexendo sem parar, vai ficar pronto rapidinho. Dez minutinhos já está pronto, ou menos que isso até, tá? Eu vou mostrar certinho para vocês qual é o ponto correto. Você vai ver que ele vai começar a engrossar, tá? Então, não tem segredo. Ó, ele começa a engrossar, ele começa a espirrar, é esse o ponto, tá? Vou reservar aqui para colocar no nosso recipiente. Eu tenho esse, que é uma travessa bonita, um retângulo legal. Eu vou colocar aqui. Então, despejei e só vou alisar. Arruma direitinho. Deixa reservadinho para a gente fazer a segunda etapa. Então, aqui na minha batedeira, eu coloquei as claras e vou começar a bater, tá? Então, liga a sua batedeira aí. Se você não tiver essa de mão, pode ser a batedeira planetária. Se você não tiver nenhuma das duas, pode ser a mão mesmo, sem problema nenhum, tá? A mão demora um pouquinho, demora, tá? Mas dá o mesmo resultado. Então, vou bater. Depois que eu dei uma leve espumadinha, né? Aí eu coloquei o açúcar. E depois de colocar o açúcar, a gente vai voltar a bater até ele ficar bem firme. Eu vou mostrar para vocês como é que fica o ponto dele firminho, tá? Você vai passando a batedeira e aí você vai ver que vai formando... É... Fica a marquinha, sabe? É exatamente isso, olha. Ele fica marcadinho, tá vendo? E fica super bonito. Então, vou desligar aqui minha batedeira, tá? Para já atingir o ponto que eu queria. E agora a gente já vai reservar para fazer a terceira etapa. Então, aqui no meu potinho, eu vou colocar um pozinho de gelatina. A gelatina, assim, do sabor que você preferir, tá? E vou colocar também a água bem quente, fervendo. Um copo só, 200 ml já está suficiente. Misturei. E aí, depois, a gente já vai colocar lá na clara, tá? Pode ser quente mesmo, sem problema nenhum, tá, gente? Então, só misturando aqui para deixar bem lisinho. E aí, vamos colocar agora aqui na clara em neve, ó. Tá vendo? Minha clarinha aqui. Então, é só colocar aqui. Vai desmanchar a clara em neve, porque está quente, óbvio, tá? Aproveita todo o conteúdo da gelatina. E depois é só misturar muito bem para homogeneizar. Fica meio líquido, mas não fique muito preocupado, porque vai dar super certo, tá? Então, agora a gente vai colocar em cima do nosso creme, do primeiro creme. No refratário que você escolheu, bem bonito. Então, vou colocar o meu aqui. Coloca direitinho, tá? Fica sossegado que não vai adentrar outro creme, não, tá? Ele fica assim, ó, tá? Deixa dar uma leve amornadinha aqui. E depois leva lá na geladeira por três horas, mais ou menos. Até ficar bem firme, geladinho. E aí, é só experimentar. Vou tirar um pedacinho aqui para vocês verem de pertinho como fica. Ele fica três camadas certinho, lindo, maravilhoso. E o sabor é sensacional. Se você já fez essa receita ou vai fazer, comenta aqui embaixo para mim. E eu quero saber de que sabor de gelatina você usaria. E aí, olha, de pertinho. Gente, é muito bom. Pode fazer na casa de vocês, vocês não vão ter erro. E é sensacional o sabor, assim, é espetacular. Então, aproveita, faça na sua casa. E se você fizer, tira uma fotinho depois. Me manda no Instagram, é arroba clausinhando. Que eu vou adorar ver, vou compartilhar, vou dar like, tá bom? Então, é isso. Super beijo e até a próxima. Tchau!